Vai ligando através do telefone do ouvinte que é o 3284-9184, você participando. Quer falar com o Dudu Camargo ao vivo? 3284-9184. Já tem jeito da linha? Alô, com quem eu falo? Alô? Oi, quem é que você tá falando? Oi, boa noite, meu nome é Rodney. Oi, Rodney. Você fala da onde, Rodney? Eu falo aqui do bairro do Jaraguá. Bairro do Jaraguá, São Paulo, capital, é isso, né? Isso, São Paulo, capital. Saída pra Campinas, praticamente. Ótimo, que bom que você está ouvindo o programa do Dudu Camargo. É a primeira vez ouvindo o programa, já ouvia antes, como foi? Não, já estou escutando, já desde a estreia. Olha, muito obrigado, então, pelo carinho da sua audiência. Qual seria a sua participação, inclusive, Rodney? Diga. É, o pessoal que tá chegando agora, inclusive aproveitando a tua participação ao que ouviu, eu tô recebendo o Zé Congonhas, que você já acompanhou desde o início do programa. Ele que tirou foto com a celebridade. Você tem alguma pergunta em especial para o Zé Congonhas, em relação a alguma celebridade? Ele que já tirou foto aí com doze mil famosos. Doze mil famosos? Puxa Deus. É, você tem alguma pergunta pra ele? Eu tenho uma pergunta prima pra você. Vou emendar as duas, então. Primeiro, eu queria saber do Zé Congonhas, qual é a personalidade mais difícil pra tirar foto? Qual é a mais arredia? Eu queria saber uma dúvida de você, Dudu. Você que tá fazendo rádio aí também, tô curtindo bastante o teu programa. Eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência no veículo anteriormente, se você já participou de alguma outra emissora. Então, essa é a minha dúvida, se você puder esclarecer, eu ficaria bastante agradecido. Então, eu vou começar com a resposta do Zé Congonhas. Na sequência, eu te dou a resposta, ok? Zé Congonhas, ele disse que você, ele gostaria da sua resposta relatando a celebridade, mas arredia pra se tirar a foto. Qual que é? Então, eu vejo assim, o Zé Capagodinho, porque das vezes que ele desembarca com o Congonhas, faz aquela foto forçada, né? A gente fala, pode fazer uma foto? Vai, vai, vai. A gente fica posado pra foto e ele fica olhando de lado. Ele nunca fica olhando junto com o Fá, entendeu? E aquela coisa, vai, vai, eu tô com pressa, eu tô com pressa, sempre assim. O Zé Capagodinho. Oi, Zé Congonhas, você já tentou tirar foto comigo também, lá no Jassani? Como é que foi? Você já tentou e eu fiz foto com você? Ah, daqui a pouquinho você responde. Responde agora não, daqui a pouquinho ele vai contar sobre a experiência dele com o Silvio Santos, que ele tirou foto, hein? Agora, Rodney, é Rodney seu nome? Rodney, isso. Rodney, ok. Então, respondendo a sua pergunta, é o Zé Capagodinho, segundo ele, que é a celebridade mais arredia pra se tirar foto. Agora, respondendo a pergunta que você fez pra mim, em relação, se eu já tinha trabalhado com rádio antes. Já tinha trabalhado, sim, porém, no interior de Minas. Eu tinha trabalhado aí com rádio FM. Eu trabalhava, fazia um programa lá de humor na Rádio Líder FM. Aliás, o Japa Anderson Rinko, radialista da Rádio Líder FM do interior de Minas, está aqui sintonizado no programa. Um abraço pra você, Japa Anderson Rinko. Rodney, acredito que tá respondido as suas duas perguntas, ok? Ah, tá certo, então. Muito obrigado a você e obrigado aí ao seu convidado, então. Obrigado, então. Continue sempre, sempre participando aqui do nosso programa. Continue aí na sintonia da Super Rádio. Obrigado, Rosnei. Um abraço pra você e boa noite. Um abraço a todos aí. Até mais.